Eu não sei se alguém que almoçou ali no panorâmico, ali no restaurante aqui em cima. Ô meu, meu Deus do céu, tá difícil ficar aqui. Valeu soma. Até, meu Deus do céu, cara. Bom, tudo bem com vocês? Alguém tava aqui ontem de tarde, ontem de noite, a hora que eu tava falando sobre Kubernetes, Swarm e tal. Tá, beleza. Então tá bom. Agora a gente vai começar a parte chata do negócio, ou pelo menos a parte realista do negócio, né? Que é onde a gente conta os problemas, né? Então tá, eu só queria antes apresentar a Amber, a empresa onde eu trabalho, né? É uma startup de gravata aí, uma empresa de cloud host sob demanda. Então a gente vende hospedagem de site sob demanda. Eu tenho alguns vouchers ali, adesivos, se alguém quiser depois passa ali e a gente conversa. Eu sou esse carinha aí, o Cristiano. Cristiano, tá? Não Mato Fino. Por favor. Então, cara, eu trabalho com infraestrutura em si, né? Tipo, dentro da área de TI há mais ou menos uns 13 anos. Com infraestrutura uns 12, né? Porque aquele primeiro ano a gente não conta como infraestrutura, porque a gente só tá formatando máquina. Aquilo não é infraestrutura ainda, tá? Só tá formatando máquina. Então, eu gosto bastante de Windows, de Linux, de Mac, do que for, sabe? Qualquer coisa de tecnologia eu gosto. E principalmente, eu gosto de jogar bastante. Então, se alguém aqui joga Battlefield, não sei se alguém aqui joga, mas se alguém joga, por favor, me adiciona lá na PSN pra gente jogar. E eu dar muitas kills pra vocês, porque eu sou muito ruim, tá? O que eu gosto de fazer mesmo é jogar Minecraft no modo criativo na minha máquina, porque daí eu não corro risco de um creeper me explodir, né? Então, eu crio minhas coisas lá aleatórias e eu jogo bem bacana. Eu, só, volta uma. Eu, junto com esse rapazote ali, a gente organiza um meetup de Docker aqui em Porto Alegre. Então, se alguém colar lá, provavelmente vai ver eu ou ele, ou os dois juntos. Então, fico convite também pra vocês participarem dessa comunidade aqui em Porto Alegre, que é a segunda maior comunidade de Docker no Brasil, né? E, por coincidência ou não, a comunidade brasileira de Docker é a segunda maior no mundo, né? Pede só pra americana. Então, a gente tá no caminho bem legal. Então, antes da gente começar a contar, a fazer a choradeira e tal, de por que o Docker Swarm não funciona, eu queria mostrar pra vocês o que a gente tem de ambiente e aonde esses problemas acontecem. Fica mais fácil de contextualizar os problemas, tendo em vista o que a gente faz, né? Então, a gente basicamente tem... Pode passar. A gente tem basicamente o que a gente chama de box, que são clusters de Docker Swarm. Então, a gente não tem um cluster, a gente não tem dois, a gente tem mais de cinco clusters de Docker Swarm. Então, é muito provável que vários problemas vão acontecer nesse meio, dentro desses clusters. Porque são clusters heterogêneos, com hardware heterogêneo, a única coisa que é igual neles é a engine do Docker e o Docker Swarm em cima rodando. Então, a gente tem aqueles números lá, basicamente dez hosts por cada cluster. Então, a gente tem mais de 50 nós, mais de 50 hosts de Docker, com Docker Swarm configurado e rodando. Cerca de 1.500 serviços em cada box. Então, em cada um dos clusters, a gente atende cerca de 1.500 serviços diferentes. São serviços de Mongo, de Node, então de monitoramento, um monte de coisa. E cerca de 8 tasks por segundo, essa informação é muito importante, porque ela ocasiona um dos problemas que a gente vai ver depois. Parece ser pouco ter 8 tasks por segundo, mas uma task dentro do Docker Swarm é uma atividade. É realmente uma tarefa que ele precisa executar. Seja de criação de container, de remoção de container, de atualização de container, de troca de informação entre o cluster. Então, qualquer ação dentro do cluster de Docker Swarm, ela é uma task. Então, quanto maior esse número, mais complexo e mais difícil de poder debugar um problema é. Só que daí vem aquela frase, que um vencedor não tem problema, ele tem desafios. Porque quem tem problema não vence nada. Então, o que a gente tem é desafio, porque a gente consegue superar esses desafios e sobreviver. Sim, isso é uma imagem motivacional para a gente não ficar triste, para não ficar tão triste assim. E outra, para lembrar, que as pessoas, elas geralmente tendem a gostar da desgraça do outro. Se eu viesse aqui e colocasse o título da apresentação lá, as soluções do Docker Swarm, eu tenho certeza que essa aula estaria realmente vazia. Porque ninguém quer ver alguma coisa funcionando de verdade. As pessoas querem ver o bagulho não funcionando e rir do cara que está passando por aquele problema. Isso é verdade, cara. Eu já tive, em alguns momentos, eu estou do outro lado também e eu... Ah, o cara está se ferrando. É engraçado. Querendo ou não, é engraçado. Quando não é com a gente, é muito engraçado. Então, o Swarm, para quem não estava aí ontem, ele é um sistema de orquestração de containers nativo dentro da Docker. Então, você instala o Docker, ele já entrega para ti um sistema de orquestração nativo. Óbvio que ele já não vem habilitado. Não é só você instalar, ele já vai estar funcionando. Você tem que habilitar ele para ele sair funcionando. Mas é coisa de um comando, dois, para vocês poderem ter esse cluster de Docker Swarm. E como ele é um orquestrador de containers que trabalha em sistema de cluster, obviamente ele tem uma arquitetura de cluster também. Nessa imagem a gente pode ver que a gente tem três nós managers, que são os caras que vão controlar o cluster. São eles que vão garantir que aquele cluster vai estar entregando os containers que precisam. E é ele que vai garantir. São eles que vão garantir que os containers estejam rodando. Então, eles ficam monitorando para ver os serviços que estão rodando naquele cluster. E subindo o container caso algum serviço caia. Então, eles são a parte central. É através dele também que eu faço a criação de novos serviços. que eu removo esses serviços, que eu atualizo esses serviços. Então, quando eu quero escalar um serviço dentro do Docker Swarm, é através do manager que eu faço. Então, eu digo que eu quero mais cinco containers. Eu faço através do manager. E tudo que precisa ser executado, propriamente dito, os containers, eles vão estar rodando dentro dos workers. Então, os workers têm esse nome porque eles são apenas executadores de coisa. Lá dentro vão estar rodando os containers das aplicações. Eu criei um serviço de Node, por exemplo. O container vai estar rodando nesse cara ali. Se aquele cara cair, o manager vai resquedular, ou vai recriar esse container em outro worker. Mas o worker, basicamente, não faz nada a não ser receber notificações e executar container. E garante que aquele container esteja rodando sempre. Essa é uma estrutura de cluster natural e comum em qualquer sistema de cluster. Não muda nada com relação ao que a gente já vê, estuda e trabalha há um bom tempo. Mas é óbvio que, apesar de ser um sistema de cluster antigo, a arquitetura de cluster ser algo antigo, não ser algo tão novo, os problemas que o Docker ou o Docker Swarm traz, eles são novos. Então, são coisas que são peculiaridades que acontecem apenas dentro do Docker Swarm, ou dentro do Kubernetes, ou o que for. Mas são coisas relativas a como aquela engine trabalha. A primeira delas, o primeiro problema que a gente tem, é a questão de snapshots frequentes. Toda vez, não toda vez não, a cada uma hora mais ou menos, o Docker Swarm vai lá e faz um snapshot do seu banco de dados. Então, eu até acabei esquecendo de falar, mas as informações de saúde dos nós, serviços que estão rodando, eles ficam armazenados dentro do banco de dados ETCD. Então, é um banco de chave e valor distribuído. Todos os managers têm o ETCD rodando lá dentro, e as informações são salvas nesse banco. A cada uma hora, mais ou menos, o Docker Swarm vai lá e faz o snapshot daquele banco de dados, para, num caso de problema, de acontecer alguma falha, ele conseguir recuperar esses dados. Isso é muito bom, é uma ideia muito legal, porque eu não preciso me preocupar em garantir esse sistema de recovery, ele já tem isso para mim. Só que isso é ruim, porque é muito snapshot. É tipo o snapshot e a ponto de lotar disco, por exemplo. Porque quanto maior for o teu cluster, mais atividades tem, mais informações são salvas dentro desse banco, maior ele é. Então, é bom porque faz backup, e é ruim porque faz backup, faz snapshot. É bem interessante isso. A segunda coisa, não, volta, volta. A segunda coisa, o segundo problema que acontece também, e que isso vai muito de um fator que a gente vai ver lá no final, o porquê, mas é a questão de eleições frequentes dentro do Docker Swarm. Por que isso? O Docker, na verdade, qualquer sistema de cluster, ele tem um sistema de heartbeat. Então, ele fica pingando todos os nós, para ver se aqueles nós estão online, estão ouvindo a porta, estão respondendo e tudo mais. A partir do momento que um daqueles nós para de responder, o cluster elege aquele nó como falha, que aquele nó está fora do cluster, e começa a eleger, começa a se reescrever para poder se reorganizar. Isso é muito legal, porque eu não preciso me preocupar com a resiliência do cluster. O cluster mesmo garante a sua autoresiliência e seu autogerenciamento. Só que isso é ruim, porque o cluster garante a sua autoresiliência e autogerenciamento. Por que eu digo isso? O heartbeat dentro do Docker Swarm, ele é extremamente sensível. Se eu perder meio pacote, se eu perder um pacote de ping, por exemplo, de heartbeat, ele já seta aquele nó como falha, e daí a eleição de um novo manager, ou a reestruturação do cluster acontece. Isso pode parecer besteira, mas quando você tem muitos nós, eventualmente, em algum momento, um nó vai parar, vai deixar de responder um pacote. Isso vai causar uma eleição do cluster tudo de novo. Vai fludar o teu cluster, porque vão ser informações que são trocadas entre todos os nós, de forma desnecessária. Porque o cara parou de responder a um ping, por exemplo. Ah, mas por que ele parou de responder a um ping? Cara, daí existem N fatores. O primeiro é processamento. Se a máquina tiver muita tochada de processamento, ela deixa de responder. Eventualmente, ela deixa de responder. Isso vai causar essa questão de eleição dentro do cluster. Se a máquina realmente tiver um problema de rede, o cabo de rede virtual dela parou de responder, a VM também vai deixar de responder a ping, e vai acontecer isso tudo de novo. Então, são N fatores que causam essa falha, essa pequena falha, mas que gera um problema gigantesco dentro do cluster. E não é nem a questão de, ah, não, deu uma falha, isso é um baita problema. Não. Perder um pacote, sei lá, a cada 10, a cada mil, é completamente saudável, está tranquilo, sabe? Mas, para o Swarm, não. Perder um pacote, aquela máquina está fora, e ela é descartada dentro do cluster. Isso é bom em certos momentos, e ruim em outros. Ali está um, essa imagem, ela ilustra como funciona, onde estão cada ator dentro do cluster de Docker Swarm. Então, o manager, ele tem aquelas responsabilidades lá. é ele que vai esquedular o container, vai fazer com que o container seja criado. É ele que vai garantir que aquele serviço esteja disponível sempre. Então, ele vai saber aonde aquele serviço foi criado, e vai saber que aquele serviço precisa ter um container, ou dois, e tudo mais. É ele também que vai fazer o escalonamento, através dele que eu vou fazer esse escalonamento. Obviamente, ele tem o Docker instalado, todos os nossos têm que ter o Docker instalado, e todos eles têm um serviço de load balance também. Isso para fazer com que um serviço sempre seja acessível. Então, eu criei um serviço dentro do cluster de Docker Swarm, ele vai ser acessível através de qualquer nó. Não importa se ele é worker, se ele é manager, ele vai ser acessível. Isso por causa desse serviço de load balance. E dentro de cada nó, a gente tem apenas dois fatores, que é o Docker rodando, para poder criar os containers e tudo mais. E o serviço de load balance, para de novo, os serviços poderem ser acessíveis, serem acessados de fora. Então, esses são os dois fatores que a gente tem no cluster. O que gera um problema? Quando a gente tem a divisão de tarefas, na verdade, a divisão de tarefas, ela não é o problema. O que é problema, é a quantidade de tarefas que são geradas entre um e outro. Eventualmente, esse erro acontece dentro do Docker. Ele diz que a fila de mensageria dele está cheia e ele não consegue mais processar aquela informação. Isso acontece por N fatores também. Pode ser processamento, pode ser memória, pode ser rede também. Então, em algum momento, eventualmente, isso vai acontecer. E isso diz o seguinte. Eu não consegui me comunicar com o somatório. Eu mandei uma informação para o somatório, o somatório disse, ó caralho, nesse momento eu não vou te atender, daqui a pouco eu te respondo. No mundo normal, eu tentaria de novo. Eu mandaria de novo a informação para o somatório, daí naquele momento o somatório poderia responder àquela minha requisição. No caso do Docker Swarm, se eu mandei uma informação e ela não foi processada naquele exato momento, ela acaba enchendo a fila ou acaba travando a fila de mensageria deles. Então, se eu tenho, por exemplo, oito tarefas por segundo e uma delas falha, as outras sete vão entrar na fila. No próximo segundo, mais sete vão entrar na fila. No próximo segundo, mais sete vão entrar na fila. E um minuto, eu vou ter... Ih, meu Deus, e agora? Quanto é que é? Oito vezes sessenta? Isso vai ser bastante, tá? Eu não vou calcular de cabeça, desculpa, mas vai ser muita coisa. Então, em um minuto, eu vou ter muitas mensagens na fila. E essas mensagens são de criação de container, remoção de container, atualização de serviço, saúde de cada serviço e tudo mais. Então, se eu perder uma... Se eu deixar de processar naquele momento uma daquelas tasks, as outras todas vão entrar nessa fila. E essa fila, por incrível que pareça, nunca mais vai ser processada. A primeira vez que eu me deparei com esse problema, eu debuguei, vi isso acontecer, daí... Meu Deus, cara, que coisa burra, né? Eu estou fazendo alguma coisa de errado. Óbvio que o problema não é você, o problema sou eu. É o que a gente sempre tenta se colocar em outro lugar. Então, vai, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Daí comecei a pesquisar, testar e tudo mais, até que eu acabei falando com o pessoal da Docker. E daí a resposta que eu tive de um dos engenheiros deles foi o seguinte, Bah, cara, isso aconteceu por algum motivo, por alguma falta de recurso. Eu não sei te dizer o que é, mas faltou algum recurso para essa tua máquina. Ela não processou essa requisição e vai ficar na fila e não tem o que fazer. Eu, tá, mas... Tipo, o garbage collector, alguma coisa, não vai limpar essa fila e reprocessar ela? Daí ele falou, deu a grande ajuda para mim dizendo que não. Que isso ia acontecer, ia ser assim. E se eu quisesse resolver, eu teria que fazer o que todo mundo faz. Reiniciar o serviço do Docker. Show de bola, né? Imagina lá, um nozinho com 200 serviços rodando, 200 containers rodando. Acontece isso, tem que rebutar e derrubar todo mundo. Show de bola. Tripa burra, né? Daí é mais um aprendizado. A gente vai agora para a próxima etapa dentro do cluster, que é o sistema de rede dele. Que é o que faz um container ser acessado, que é o que faz um serviço realmente estar disponível para o mundo. Então, quando a gente instala, quando a gente ativa o Docker Swarm, o que ele faz é, por baixo dos panos, criar muitas regras de Ptables, muitas regras de Ptables, ativar algumas regras de PVS, então fazer roteamento entre essas redes privadas, entre essas redes virtuais, para me garantir aquilo ali. Para garantir que quando eu acessar qualquer nó na porta do serviço que eu criei, esse tráfego, essa requisição seja encaminhada para o container correto, no host correto. É que nem tem nesse exemplo ali. Eu tenho lá um serviço criado na porta 8000 e eu estou acessando o host C. Eu não sei onde ele está, eu estou acessando o host C. A única informação que eu sei é que ele roda na porta 8000. Então eu acessei qualquer nó aleatório e essa requisição vai ser redirecionada para o nó correto na porta correta. Pode passar. Dentro do Docker, o que vai acontecer é mais ou menos aquilo ali. Vai o load balance que tem em cada nó do cluster, ele vai saber que tem uma porta 8000 rodando e vai encaminhar internamente para dentro dos containers ou para dentro do container correspondente. isso tudo através de uma rede virtual que ele cria, uma rede overlay que ele cria dentro do cluster. Então, dentro do Docker Storm, além de ter a rede física das máquinas, a gente tem uma rede overlay, uma rede virtual overlay criada para poder atender isso aqui, esse tipo de requisição. O que gera alguns problemas. É incrível, de novo, olha só como funciona muito bem e olha a aim que ele pode causar. isso é uma coisa tri... Problemas que isso ocasiona, problemas que podem acontecer e que provavelmente vão acontecer com vocês. O primeiro ali de DNS, ele acontece com Docker Storm. No Kubernetes, no Kubernetes, o que for, ele acontecia muito também que é parar de responder o nome. Então, dentro do Docker Storm, eu vou lá e crio um serviço com nome. A partir desse momento, dentro do cluster, não preciso mais me preocupar em saber o IP daquele container. Eu acesso o nome daquele serviço ou acesso o IP daquele serviço. Ou acesso a porta daquele serviço. Enquanto eu acesso a porta, está de boa, porque a porta nunca muda, vai ser sempre a mesma. Mas quando eu acesso o nome, eu preciso garantir que aquele nome vá direcionar a minha requisição para o container correto. eventualmente, isso para de funcionar. Porque o Docker, ele trabalha com o DNS Mask dentro de cada nó. Então, ele sobe um servidor de DNS dentro de cada nó também. Isso é muito bom, porque daí as consultas ficam locais e tudo mais, e não preciso ter um servidor de DNS centralizado só para o Docker Storm. Eu posso usar o próprio host para isso. Só que isso é ruim, porque se o host tiver algum problema, eu deixo de responder. Ele para de resolver nome. Então, sei lá, se eventualmente o meu servidor estiver com algum problema, ou tiver algum container lá sugando muito recurso, o tempo de resolução vai aumentar, porque o processamento daquela requisição vai demorar. Isso vai fazer com que eu deixe de saber o IP daquele nome e pare de acessar aquele serviço. Isso pode parecer trivial, mas quando você tem comunicação interna por nome, isso é muito complexo. Imagina a gente perguntar, imagina que eu sei o nome de todo mundo aqui na sala. Se eu perguntar o nome de fulano, o fulano vai responder, vai levantar e vai dizer, sou eu. Em algum momento eu vou perguntar o fulano, onde é que tu está? Ele não vai se levantar mais. Eu não vou saber quem é ele, eu não vou saber para onde mandar o tráfego. Então, isso acontece com o Docker Swarm e é muito os problemas que a gente, esse problema é ocasionado principalmente por causa de processamento. Então, é um desses problemas. Outro problema também, como eu falei para vocês, o Docker Swarm, ele sobe muitas regras de IP tables e regras de PVS e tudo mais. um problema que já me aconteceu é eu tentar ou manipular o IP tables ou um container não poder ser criado por causa daquele erro lá, o IP tables lock. Isso quer dizer que o IP tables está executando, o Docker Swarm mandou criar um novo serviço, isso gera uma regra de IP tables dentro do Linux, aquela regra por algum motivo demorou, demorou um certo tempo para poder ser aplicada e isso faz com que o serviço do IP tables não consiga adicionar novas regras ou modificar novas regras porque uma já está sendo manipulada. Então, ele dá aquela mensagem lá de IP tables lock. Acontece, não é tão frequente, mas acontece. É relativamente ok de acontecer. Só que esse problema é diferente do problema anterior que nunca vai se resolver, esse aqui se resolve. Esse aqui tem lá um delay de um segundo, dois, ele já para de acontecer e as coisas voltam a funcionar. Outro problema, e daí a gente tem esse problema de perder pacote, ele é muito relacionado à configuração, não configuração, mas o desempenho da rede entre os nós. Então, eu faço os meus nós se comunicarem através da rede normal, 10, 1, 2, alguma coisa assim, em cima dessa rede é criada uma rede overlay para a comunicação dos serviços. Se por algum motivo a minha rede física tiver algum problema de lentidão ou perdendo pacote, obviamente a minha rede virtual também vai acontecer, vai sofrer com isso. E, consequentemente, eu vou perder pacote dentro do meu cluster. Então, um serviço não vai conseguir acessar o outro ou vai ficar lento na hora de acessar. Então, isso é também uma das coisas que pode acontecer. E daí agora, depois dessa choradeira, depois da gente ver que é o caos, que é o inferno, é o inferno na Terra, eu quero passar para vocês algumas dicas, algumas coisas que a gente aprendeu ao longo dos tempos para poder ou resolver de fato, resolver na raiz, ou contornar da melhor forma possível aquele problema. Então, pode passar. A primeira delas, e essa eu descobri há pouco tempo, e infelizmente, na verdade, eu descobri há pouco tempo, é o Datapath Address. O que esse parâmetro faz? Ele é um parâmetro que foi incorporado dentro da engine do Docker Swarm há mais ou menos um ano, uns oito meses, um ano, e ele faz o seguinte, o tráfego de comunicação entre os meus containers vai rodar por tal endereço. O tráfego do cluster, de comunicação do cluster, vai rodar por outro endereço. O que isso resolve? Imagina de novo aquela configuração de oito tasks por segundo. Aquelas tarefas, elas são trafegadas dentro de uma única rede. Eu tenho isso, até então, eu tinha isso rodando dentro da mesma rede e também a comunicação dos containers. Então, um container acessando o outro, o HTTP, ou acessando o outro via mais QL, alguma coisa assim, o tráfego normal de serviços também era para aquela rede. Então, eu tinha, além do flood de tasks dentro daquela rede, eu tinha também o tráfego de containers. Isso é uma coisa bem feia, porque você está misturando o tráfego. Em algum momento, vai acontecer alguma perda de alguma informação e isso vai acabar enchendo o teu pacote, o teu buffer TCP da máquina e vai acabar estourando algum problema. Então, com aquele parâmetro lá, a gente consegue dividir esse tráfego. Então, tudo que for comunicação do cluster, aquelas tasks, aquelas oito tasks, vão rodar através da interface de rede X. E o tráfego entre os containers de comunicação normal entre os containers, acesso web, MySQL, post, o que for, ele vai rodar através de uma outra interface física. Então, a gente consegue dividir esses dois casos e consegue diminuir incrivelmente o problema que a gente tem lá de congestionamento na rede. Outra coisa muito importante é a questão de, daí a gente vai para a parte que dói no bolso, que é a questão de recurso físico. ter equipamentos que me deem garantia de uma alta velocidade. Por exemplo, ter disco SSD na máquina. E por que isso? Digamos, como eu falei para vocês, que aquele erro de message kill e full, por exemplo, ela nunca se resolve. A solução é rebutar, é reiniciar o serviço do Docker. Na hora que ele vai reiniciar, ele tem que matar todos os containers, remover todos os logical volume que ele tem lá dentro e recriar isso tudo de novo. Obviamente que isso tudo tem muita carga de disco, porque vai ter que ir lá no disco, matar aquilo, recriar e subir. Quanto mais lento for o teu disco, obviamente que mais lento vai ser o recovery desse teu host. Então, digamos que tu tenha, passe por esse problema da fila encher e tenha que reiniciar o serviço. quanto mais rápido for o teu disco, mais rápido esse reboot vai acontecer. Não resolve na raiz? Óbvio que não. Mas deixa um pouco mais rápido a resolução gambiarrenta que a gente tem. Outra coisa legal, eu botei ali 1022 é o número da besta, porque quando eu estava testando o Docker Swarm, eu, inocentemente, inocentemente, eu criei um while true lá no meu, eu criei um while true lá no bash e mandei criar containers o infinito e além. Ele foi criando, 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 e criou, criou muito bem, funcionou, sabe? Saiu criando, feito louco. Só que daí chegava lá no número X, a máquina travava, parava de responder ping e daí eu tinha que rebutar a máquina. E daí eu rebutava a máquina, ele matava os containers, startava o serviço do Docker e subia todos os containers de novo. e daí ele tentava subir todos aqueles containers que eu tinha mandado criar com o while true. Daí subia até um certo número, travava a máquina, eu tinha que ir lá rebutar. Era teste, era máquina de teste, ainda bem. E daí eu fiz isso durante uma tarde inteira, lá fiquei rebutando, eu, ah, mas o que está acontecendo? Meu Deus, eu só estou criando um container, cara. Daí tá, daí mudei meu while true, comecei a criar containers de forma um pouco mais coerente, mais racional, e daí eu descobri que se eu criasse 1023 containers a máquina travava. Mas que diabo, né, cara? O que está acontecendo aqui? E daí pesquisei, pesquisei pra caramba, fiquei uma semana brincando com esse problema, até que o idiota aqui descobriu que o que eu estava passando não era um problema do Docker. Olha só, não era um problema relacionado à tecnologia de containerização. E não era um problema. Olha que mais interessante, não era um problema aquilo também, sabe? Além de não ser problema do Docker, não era um problema. O que acontece é que dentro do Linux, a gente tem um número restrito de interfaces virtuais que a gente pode criar dentro de uma bridge. E esse número é 1024. Show, né? Faltou eu fazer um cursinho de Linux antes de começar a sair criando containers, cara. E daí, quando eu descobri isso, bah, cara, que nube que eu fui, que tonto que eu fui, né, cara? E daí fica o aprendizado, não criem mais de 1024, 1022 containers dentro de uma máquina, senão ela vai travar ou vai acontecer alguma coisa, pegar fogo, alguma coisa assim. Então, não adianta, tá? Vocês podem colocar, se vocês utilizarem a bridge normal do Docker, se vocês não fizerem nada, vocês só podem colocar isso de container dentro de um nó, tá? Daí eu fui atrás para procurar soluções para isso e a solução que eu encontrei foi usar uma outra forma de bridge. Usar o OpenVSuite, por exemplo, daí eu crio um switch virtual e em cima dele eu saio criando as interfaces virtuais dentro do Linux. Mas para que isso? Porque cada container tem pelo menos uma interface de rede. E essa interface de rede é uma interface de rede virtual dentro do host. Então, a limitação está aí. Uma outra coisa legal é fazer com que, por exemplo, quando eu crio um serviço ele vai e acontecer algum problema com aquele container, tipo, ah, o meu container deu memory leak, por exemplo. Ele vai, a aplicação vai morrer, o container consequentemente vai morrer, o Docker vai lá e vai ressortar ele. Perfeito, né? Não precisa me preocupar com o gerenciamento daquele container, ele vai se auto vai se auto-recriar toda vez, né? Sim, isso é muito bom. Só que é muito ruim se tu tem muitas aplicações que acontecem isso frequentemente. Por exemplo, lá dentro da Amber a gente tem o serviço de Node rodando com Docker Swarm. E Node, quando uma aplicação Node quando está rodando, quando tu acessa alguma URL, por exemplo, que não existe, alguma coisa assim, ele simplesmente dá erro na interface para a engine do Node e aquele container para de responder. O que o Docker Swarm faz, vai lá e estarta de novo o container e a aplicação volta do ar. A gente pegou uma vez um cliente que ele tinha um, eu não sei o que ele tinha feito lá de errado, mas o container subia, rodava 20 segundos e morria. Porque ele tentava subir uma biblioteca que não existia. e ele ficou fazendo isso e daí tipo, que louco, o servidor lá está batendo 80% de CPU a tarde toda, o que está acontecendo? Daí a gente foi lá ver e tinha um container, esse serviço que ele era recriado toda vez. Morria, estartava, morria, estartava e assim por diante. E o Node, para quem não sabe, na hora que ele vai subir, que ele vai estartar a enginezinha dele, ele usa tudo que tem disponível. Se tiver 100% disponível, ele vai usar 100%. Então, esse container usava tudo que tinha. O cliente tinha contratado lá um container esta grande, então ele usou tudo que tinha na máquina. E ele ficou fazendo isso a tarde toda. Morria, subia, morria, subia. Mas que diabo, como é que a gente vai contornar isso? Aí não é um problema. Não é um problema do Docker Swarm, da engine, mas é um problema que eu preciso resolver. E daí a gente passou um tempo pesquisando, estudando e testando e a gente descobriu que a gente precisava usar aquelas duas flags lá, que é restartar quando ter falha, mas restartar dentro de uma janela. Por exemplo, eu vou reiniciar até cinco vezes aquele container em um minuto. Se passar disso, eu paro de restartar, o container vai ficar morto. E daí eu vou avisar meu cliente que alguma coisa aconteceu para ele tratar isso. Mas durante aquela janela, eu garanto que o container vai ser restartado. Se ele precisar mais do que isso, eu não restarto. não restarto. Então foi a forma como a gente conseguiu contornar esse caso, essa eventualidade que aconteceu. Então, por exemplo, se eu tiver quatro restart dentro de um minuto, está tranquilo. No próximo minuto, usar o contador e vai de novo. Mas se eu tiver mais do que cinco no mesmo minuto, aquele container não sobe mais. Outra coisa legal é logs. como provedor de serviço, a gente precisa dar para o cliente a maior visibilidade possível da aplicação que está rolando, o que está acontecendo. E daí a gente iniciou lá fazendo o que todo mundo faz, pegar o Docker Logs e mandar para a tela. E daí isso funcionou muito bem durante um tempo até a gente descobrir que, meu Deus do céu, isso aqui está acabando com o disco. Porque o log é salvo em disco, no arquivo de log normal, no arquivo TXT. E, cara, é log, está ligado? Tu vai ter lá 200 containers rodando, 200 aplicações, são 200 fontes de log diferentes e todas salvando em disco. Isso, obviamente, em algum momento vai acabar com a performance do teu host, principalmente de disco. Então, a dica é ou tu usa um driver de log e manda esse log para fora, não armazena local, ou não usa. Ou fecha os olhos e eu não vou ter log e se der problema eu vou debugar na mão. Então, é basicamente essa a dica. Outra coisa é limitar os containers. Então, isso vai de encontro lá aquela primeira opção que é a gente fazer com que o container reinicie ou recrie ou suba do jeito que ele precisar desde que limitado. Isso é importante porque um container pode acabar com a performance do host inteiro. Então, não é porque é um container que ele vai ler um Docker Run, subir o container e ele vai estar limitado para o padrão. Não, ele vai ser um serviço normal, é um processo normal e ele vai poder usar 100% de toda a CPU com todos os 50 GB de memória que você tenha no host. Então, você tem que limitar todos os containers. Seja container de aplicação mesmo, seja container de monitoramento, container do que for. Limita em todos os containers. E daí, a última dica e a mais legal que a gente aprendeu ao longo do tempo é não deixar faltar recurso. Se você sabe que a máquina vai precisar de mais CPU, pelo amor de Deus, dê mais CPU. Se vai precisar de mais memória, pelo amor de Deus, dê mais memória. O Docker Swarm é muito sensível. Então, qualquer eventualidade, qualquer coisa além e fora da curva, ele vai dar algum problema, ele vai encher a fila de mensagens de vocês, ou ele vai parar de responder a ping, ou ele vai parar de responder DNS. Alguma coisa vai acontecer porque ele é muito sensível. Então, não deixe que faltar recursos. sempre. Então, quando vocês estiverem planejando montar um cluster de Docker Swarm, visualizem sempre o pior dos casos. O quanto de CPU isso aqui vai usar? Ah, eu chuto que vai usar 1% de CPU. Então, a gente vai criar com 24 núcleos de 100%. Ah, eu acho que vai usar 256 MB de memória. Então, a gente vai botar 15 GB de memória. Para ter certeza que vocês não vão passar por algum problema. Porque, sério, Docker Swarm ele é extremamente sensível. Então, qualquer oscilação dentro da máquina, qualquer falta de recurso que tenha, por mínima que seja, ele vai impactar nesse serviço. E mínimo, eu digo mínimo mesmo. não precisa ficar lá tipo 5 minutos em 100% de CPU. Ficou, deu um pico de um milésimo de segundo é o suficiente para uma mensagem dentro do Docker Swarm não ser processada e gerar todo aquele trabalhão que eu falei para vocês. Então, garantem, garantam que não vá fatar o recurso para a máquina de vocês. Seja a Barimetal, seja no cloud, seja onde for. E eu acho que era basicamente isso. Dúvidas? Vamos lá. A parte me fazer chorar de verdade agora. Eu achei interessante essa tua conclusão final. Ah, é muito sensível. Então, estou falando para vocês que é muito sensível. Quando tu chegou nessa conclusão, tu também não chegou à conclusão de que essa não é a melhor solução para o ambiente produtivo? Então, essa é uma pergunta muito legal. Eu estava conversando com o somatório agora de meio dia. Sim e não. Sim, porque o Docker Swarm atualmente, para quem não estava aqui ontem, ontem de noite a gente conversou um pouco sobre Kubernetes, Docker Swarm e tudo mais. E a perspectiva que a gente tem do Docker Swarm é que ele vai deixar de ser evoluído. O Docker Swarm que a gente tem hoje ele vai se manter, vai ser corrigido bug e tudo mais, mas é o que tem hoje. Corrigido bug, segurança e tudo mais, mas o que tem hoje é o que a gente vai ter pelos próximos anos. O que o pessoal da própria Docker recomenda é o seguinte, se tu está num projeto inicial, está começando hoje com o Docker Swarm, migra para Kubernetes, use Kubernetes. Se tu já está há um tempo com o Docker Swarm, daí tu vai ter que manter do jeito que tem hoje. quando a gente chegou nessa conclusão de tipo, ah, que droga, ele é muito sensível, a gente tinha duas soluções. Ou a gente dava dois passos para trás e voltava a mesa de planejamento com o Kubernetes que a gente já tinha testado e não tinha atendido 100% do que a gente precisava, ou a gente aplicava a solução que a gente tinha. Hoje, toda a nossa estrutura é em cloud privada, então a gente tem lá o hack, servidores e tudo mais, onde a gente tem essas máquinas virtuais criadas. mas a solução para nós foi muito mais fácil. Lá, aumentar o processamento, a memória das máquinas e estar rodando tranquilo. Porque a gente teria mais tempo de pesquisa, desenvolvimento para poder adaptar o produto que a gente tinha ou a plataforma que a gente tinha para Kubernetes. Isso vai ser feito ao longo do tempo, mas o tempo que a gente tinha na época era a melhor solução, a solução mais viável era a gente aumentar o que a gente já tinha em casa do que reinventar o que a gente estava fazendo. sabe? Então, sim, ela funciona e para nós ela atendeu muito bem e não, em algum momento, a gente vai ter que descontinuar, seja porque a tecnologia vai deixar de ser continuada ou por não correr risco de sensibilidade, por exemplo. Basicamente isso. Eu só ia comentar que eu não trabalho na Amber, mas eu lembro mais ou menos a época que o Mato Fino começou a trabalhar com isso. E sim, é Mato Fino, não é Cristiano? E eu lembro, cara, que na época, que tu deve ter te questionado por que não começar com Kubernetes, né? Na época, não era KubeADM Nietzsche. Era um trabalho do cão. Se tu quiser ver como é que era na época que eles começaram a ver isso, procura pelo, tem um tutorial do Kelsey Hightower, que é Kubernetes The Hard Way. Pega aquele tutorial e segue ele. Isso era o trabalho que ele teria naquela época, tá? Só para dar uma noção de como é que estava a situação na época. É, esse é o ponto, sabe? Tipo, na época, quando a gente optou por Docker Swarm, a gente tinha algumas possibilidades, sabe? Na época, realmente, Kubernetes era um inferno de configurar e fazer e administrar e Swarm era dar três comandos e tinha um cluster montado e funcionando, sabe? Óbvio que a gente optou pelo caminho mais fácil inicialmente e ao longo do tempo a gente teve que ir navegando por águas misteriosas, né? Já que o Doc Swarm vai ser descontinuado futuramente, tem alguma previsão de, por exemplo, incluir o Kubernetes dentro do Docker como nativo ou uma outra tecnologia vai substituir o Doc Swarm? Ótimo. Então, no projeto Mob, como a gente conhece hoje, a iniciativa está muito quente, sabe? De você ter Kubernetes dentro da própria Engine. Tanto que, no projeto Mob mesmo, tem lá um guia de referência de como trabalhar com Kubernetes e Docker junto, sabe? Para quem, para contextualizar, faz mais ou menos um ano, um ano, mais ou menos, que o projeto Docker foi quebrado em duas partes, em duas frentes, o Docker, Docker Enterprise e o projeto Mob, que é o comunitário. Dentro do projeto Mob, isso está muito quente de, se não trocar, deixar o mais compatível possível Kubernetes com o Docker, para tu dar lá o Docker deploy, por exemplo, e fazer no Kubernetes. Então, isso está muito quente e nos próximos meses vai ter alguma coisa nesse tipo. E daí, dessa forma, a gente consegue matar o, consegue matar, é feio, mas a gente consegue substituir o Docker Storm por Kubernetes de forma muito fácil, sabe? Tipo, por exemplo, hoje eu que tenho lá o Docker Storm rodando, eu acredito que em seis meses, um ano, por exemplo, vai ser basicamente eu dar um Docker Service Create menos, menos Docker Strator Kubernetes e mandar criar um Kubernetes, sabe? Então, o caminho que está tomando o projeto MOB é para esse caminho, sabe? É essa direção. Mais alguma? Última? Pode passar. Posso? Tá, se alguém for com dúvida, com vergonha, alguma coisa, pode mandar e-mail para mim ou me chamar, chamar a gente lá no arroba o mundo do Docker, Twitter, LinkedIn, essas coisas e a gente vai conversando, tá? Então, fica aí e obrigado, gente. Tchau.